Não leve a mão, se tudo o que eu posso fazer É de longe observar você sumindo da minha vida Não leve a mão, seus passos eu não vou seguir Destino é tão longe daqui, essa não é a saída Não leve a mão, se o que eu quero é voltar Mundo real ainda é meu lugar Não se vá, não assim, não agora Não leve a mão Não leve a mão Não leve a mão Sem você Aqui comigo Não leve a mão Se eu não quiser alçar ao céu Eu fico aqui a te esperar Não leve a mão, se o que eu quero é voltar Mundo real ainda é meu lugar Não se vá Não se vá Não agora Não se vá 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 Não se vá